Eu tô cansada, faz tanto tempo que eu tô cansada Faz tempo que eu atento contra o tempo e não consigo nada Queria odiar você, queria conseguir ter raiva de você Tua falta, me cansa teu deboche, tua bandeira falsa Tenho raiva, mas que hipócrita, cadê o botão de pausa? Tanta encenação que chega, tá me dando náusea Chega, tá me dando náusea, observada Eles contam os meus passos, seguem a boiada Toma no cu quem acha graça Tá grito na cabeça, a voz que me sai arranhada Eu não faço porque os outros querem que eu faça Tanta que pariu, eu tô surtando de irritada Que caralho eu tô fazendo dano nessa rimada Eu não podia mais abrir mão de mim, eu juro que eu fiz tudo que eu pude Mas eu te agradeço tudo que eu vivi E com você me fez, sei quem sou hoje E mesmo que as vezes eu não esteja ou pareça um pouco, tanto longe E mesmo que a cidade não deseje que você se lembre e guarda O que sobrou da gente eu tenho hoje Menina tá ficando muito tarde, tá tocando teu alarme Tu tem coisa pra fazer Para de chorar, me engaia, erra de maluca, sai da viagem Tu não é mais um nenê Será que alguém vai querer saber? Ou ninguém mais tá interessado no que eu tenho a dizer? Será que eu sou uma fraude? Bom, já já vamos ver Certeza que eu tô à beira de enlouquecer Eu tô cansada Faz tanto tempo que eu tô cansada Faz tempo que eu atento contra o tempo e não consigo nada Queria odiar você Queria conseguir ter raiva de você Tua falta Me cansa teu deboche, tua bandeira falsa Tenho raiva mais que hipócrita, cadê o botão de pausa? Tanta encenação que chega a tá me dando náusea Chega a tá me dando náusea observada Eles contam os meus passos, seguem a boiada Toma no cu quem acha graça Dito na cabeça, a voz que me sai arranhada Eu não faço porque os outros querem que eu faça Tanta que pariu, eu tô surtando de irritada Que caralho eu tô fazendo dano nessa rimada? Eu não podia mais abrir mão de mim Eu juro que eu fiz tudo o que eu pude Mas te agradeço tudo o que vivi E com você me fez, sei quem sou hoje E mesmo que às vezes eu esteja ou pareça um pouco ou tanto longe E mesmo que a cidade não deseje que você se lembre igual tá O que sobrou da gente eu tenho hoje Menina tá ficando muito tarde Tá tocando teu alarme, tu tem coisa pra fazer Para de chorar, me engaia, erra de maluca Sai da viagem, tu não é mais um nenê Será que alguém vai querer saber? Ou ninguém mais tá interessado no que eu tenho a dizer? Será que eu sou uma fraude? Bom, já já vamos ver Certeza que eu tô à beira de enlouquecer Eu tô cansada Faz tanto tempo que eu tô cansada Faz tempo que eu atento contra o tempo e não consigo nada Queria odiar você Queria conseguir ter raiva de você Tua falta Me cansa teu deboche, tua bandeira falsa Tenho raiva, mas que hipócrita, cadê o botão de pausa? Tanta encenação que chega, tá me dando náusea Chega, tá me dando náusea observada Eles contam os meus passos, seguem a boiada Toma no cu quem acha graça Grito na cabeça, a voz que me sai arranhada Eu não faço porque os outros querem que eu faça Puta que pariu, eu tô surtando de irritada Que caralho eu tô fazendo dano nessa rimada Eu não podia mais abrir mão de mim Eu juro que eu fiz tudo o que eu pude Mas te agradeço tudo o que vivi E com você me fez, sei quem sou hoje E mesmo que às vezes eu esteja ou pareça um pouco, tanto longe E mesmo que a cidade não deseje que você se lembre E guarda o que sobrou na gente eu tenho hoje Menina, tá ficando muito tarde Tá tocando teu alarme, tu tem coisa pra fazer Para de chorar, me engaia, erra de maluca Sai da viagem, tu não é mais um nenê Será que alguém vai querer saber? Ou ninguém mais tá interessado no que eu tenho a dizer? Será que eu sou uma fraude? Bom, já já vamos ver Certeza que eu tô à beira de enlouquecer Eu tô cansada Faz tanto tempo que eu tô cansada Faz tempo que eu atento contra o tempo e não consigo nada Queria odiar você Queria conseguir ter raiva de você Tua falta Me cansa teu deboche, tua bandeira falsa Tenho raiva, mas hipócrita, cadê o botão de pausa? Tanta encenação que chega, tá me dando náusea Chega, tá me dando náusea Observada, eles contam os meus passos Seguem a boiada Toma no cu quem acha graça Dito na cabeça, a voz que me sai arranhada Eu não faço porque os outros querem que eu faça Puta que pariu, eu tô surtando de irritada Que caralho eu tô fazendo dano Essa rimada Eu não podia mais abrir mão de mim Eu juro que eu fiz tudo o que eu pude Mas te agradeço tudo o que vivi Com você e me fez, sei quem sou hoje E mesmo que às vezes eu não esteja ou pareça um pouco tanto longe E mesmo que a cidade não deseje que você se lembre igual tá O que sobrou na gente eu tenho hoje Menina tá ficando muito tarde, tá tocando teu alarme Tu tem coisa pra fazer Para de chorar, me engaia, erra de maluca Sai da viagem, tu não é mais um nenê Será que alguém vai querer saber? Ou ninguém mais tá interessado no que eu tenho a dizer? Será que eu sou uma fraude? Bom, já já vamos ver Certeza que eu tô à beira de enlouquecer Eu tô cansada Faz tanto tempo que eu tô cansada Faz tempo que eu atento contra o tempo e não consigo nada Queria odiar você Queria conseguir ter raiva de você Tua falta Me cansa teu deboche, tua bandeira falsa Tenho raiva, mas que hipócrita, cadê o botão de pausa? Tanta encenação que chega, tá me dando náusea Chega, tá me dando náusea observada Eles contam os meus passos, seguem a boiada Toma no cu quem acha graça Grito na cabeça, voz que me sai arranhada Eu não faço porque os outros querem que eu faça Puta que pariu, eu tô surtando de irritada Que caralho eu tô fazendo dando essa rimada? Eu não podia mais abrir mão de mim Eu juro que eu fiz tudo o que eu pude Mas te agradeço tudo o que vivi Com você, não sei, sei quem sou hoje E mesmo que às vezes eu não esteja ou pareça um pouco Com tanto longe E mesmo que a cidade não deseje que você se lembre E guarda O que sobrou da gente eu tenho hoje Menina, tá ficando muito tarde Tá tocando teu alarme, tu tem coisa pra fazer Para de chorar, minga, errar de maluca Sai da viagem, tu não é mais um nenê Será que alguém vai querer saber? Ou ninguém mais tá interessado no que eu tenho a dizer? Será que eu sou uma fraude? Bom, já já vamos ver Certeza que eu tô à beira de enlouquecer Eu tô cansada Faz tanto tempo que eu tô cansada Faz tempo que eu atento contra o tempo e não consigo nada Queria odiar você Queria conseguir ter raiva de você Tua falta Me cansa teu deboche, tua bandeira falsa Tenho raiva, mas que hipócrita, cadê o botão de pausa? Tanta encenação que chega, tá me dando náusea Chega, tá me dando náusea Observada, eles contam os meus passos Seguem a boiada Toma no cu quem acha graça Dito na cabeça a voz que me sai arranhada Eu não faço porque os outros querem que eu faça Puta que pariu, eu tô surtando de irritada Que caralho eu tô fazendo dano Essa rimada Eu não podia mais abrir mão de mim Eu juro que eu fiz tudo o que eu pude Mas te agradeço tudo o que vivi E vi com você e sei, sei quem sou hoje E mesmo que às vezes eu não esteja ou pareça um pouco ou tanto longe E mesmo que a cidade não deseje que você se lembre qual tá O que sobrou da gente eu tenho hoje Menina tá ficando muito tarde, tá tocando teu alarme Tu tem coisa pra fazer Para de chorar, me engaia, erra de maluca Sai da viagem, tu não é mais um nenê Será que alguém vai querer saber? Ou ninguém mais tá interessado no que eu tenho a dizer? Será que eu sou uma fraude? Bom, já já vamos ver Certeza que eu tô à beira de enlouquecer Eu tô cansada Faz tanto tempo que eu tô cansada Faz tempo que eu atento Contra o tempo e não E aí E aí Amém. 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 Eu não podia mais abrir mão de mim, eu juro que eu fiz tudo o que eu pude. Mas te agradeço tudo o que vivi, vivi com você e sei que em sorte. E mesmo que as vezes eu não esteja ou pareça um pouco tanto longe. E mesmo que a cidade não deseje que você se lembre igual tá. O que sobrou na gente eu tenho hoje Menina, tá ficando muito tarde, tá tocando teu alarme, tu tem coisa pra fazer Para de chorar, me engaia, erra de maluca, sai da viagem, tu não é mais um nenê Será que alguém vai querer saber? Ou ninguém mais tá interessado no que eu tenho a dizer? Será que eu sou uma fraude? Bom, já já vamos ver, certeza que eu tô à beira de enlouquecer Eu tô cansada, faz tanto tempo que eu tô cansada Faz tempo que eu atento contra o tempo e não consigo nada Queria odiar você, queria conseguir ter raiva de você Tua falta, me cansa teu deboche, tua bandeira falsa Tenho raiva, mas que hipócrita, cadê o botão de pausa? Tanta encenação que chega, tá me dando náusea Chega, tá me dando náusea Observada, eles contam os meus passos, seguem a boiada Toma no cu, quem acha graça Grito na cabeça, a voz que me sai arranhada Eu não faço o que os outros querem que eu faça Puta que pariu, eu tô surtando de irritada Que caralho, eu tô fazendo dano, essa rimada We got time baby, no rushing Spin you around, you swear you love We are at home while we're touching Got me so hot, your body on turn No questions we asked, you know how this work Tudia sweatin' this bitch, you makin' it, what? Oh, uh, oh, uh, oh, uh, oh, uh, oh, uh, oh, uh Why you dancin', girl, I'm askin', can I touch around your waist? You a 10, girl, in my eyes, I'm just tryin' to see lil' babe Got me so hot, your body don't turn to grasp me, I just don't wanna sweat Yo, oh, uh, oh, uh, oh, 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 uh, oh, oh Cause you around, it's where you're comin', when you're alone, when we're touchin' Got me so hot, your body don't turn to grasp me, I just don't know how this work So the sweatin' this bitch, you makin' it, what? Oh, uh, oh, uh, oh, uh, oh, uh, oh, uh, oh, uh Why you dancin', girl, I'm askin', can I touch around your waist? You a 10, girl, in my eyes, I'm just tryna see lil' babe Got me so hot, your body don't turn to grasp me, I just don't wanna swear And you, oh, uh, decision I will break after one day We got time, baby, no rushin', spin you around, you swear you love We are alone while we touchin', we got time, baby, no rushin' It's when you're around, you swear you love We are alone while we're touching Got me so hot, your body on turn No questions be asked, you know how this work So the sweat in this bitch is you making it work Oh, uh, oh, uh, oh, oh, uh, oh, uh, oh Why you dancing, girl, I'm asking Can I touch around your waist? You a 10, girl, in my eyes I'm just trying to see, lil' babe Got me so hot, your body on turn No questions be asked, you know how this work Bring your, oh, decision I will wait after one day Oh, uh, oh, 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 oh We got time to be no way Turn you around, you swear you love We are alone while we're touching Got me so hot, your body on turn No questions be asked, you know how this work So the sweat in this bitch is you making it work Oh, uh, oh, 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 oh We got time to be no way Turn your eyes with you now We are alone while we're touching Eu não podia mais abrir mão de mim Eu juro que eu fiz tudo que eu pude Mas eu agradeço tudo que eu vivi E com você me fez sequência hoje E mesmo que às vezes eu esteja Ou pareça um pouco, um tanto longe E mesmo que a cidade não deseje Que você se lembre qual tá O que sobrou pra gente eu tenho hoje Menina, tá ficando muito tarde Tá tocando teu alarme, tu tem coisa pra fazer Para de chorar, me engaia, de maluca Sai da viagem, tu não é mais um nenê Será que alguém vai querer saber? Ou ninguém mais tá interessado no que eu tenho a dizer? Será que eu sou uma fraude? Bom, já já vamos ver Certeza que eu tô à beira de enlouquecer Eu tô cansada Faz tanto tempo que eu tô cansada Faz tempo que eu atento contra o tempo e não consigo nada Queria odiar você Queria conseguir ter raiva de você Tua falta Me cansa teu deboche, tua bandeira falsa Tenho raiva, mas que hipócrita, cadê o botão de pausa? Tanta encenação que chega, tá me dando náusea Chega, tá me dando náusea Observada, eles contam os meus passos Seguem a boiada Toma no cu quem acha graça Tento na cabeça a voz que me sai arranhada Eu não faço porque os outros querem que eu faça Puta que pariu, eu tô surtando de irritada Que caralho eu tô fazendo dano Essa rimada Eu não podia mais abrir mão de mim Eu juro que eu fiz tudo o que eu pude Mas te agradeço tudo o que vivi Viver como você me fez Sei que... Música 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 E mesmo que às vezes eu não esteja ou pareça um pouco tanto longe Música E mesmo que a cidade não deseje que você se lembre qual está O que sobrou da gente eu tenho hoje Música Menina tá ficando muito tarde, tá tocando teu alarme, tu tem coisa pra fazer Para de chorar, me engaia, erra de maluca, sai da viagem, tu não é mais um nenê Será que alguém vai querer saber, ou ninguém mais tá interessado no que eu tenho a dizer Será que eu sou uma fraude, bom já já vamos ver, certeza que eu tô à beira de enlouquecer Eu tô cansada, faz tanto tempo que eu tô cansada, faz tempo que eu atento contra o tempo e não consigo nada Queria odiar você, queria conseguir ter raiva de você Tua falta, me cansa teu deboche, tua bandeira falsa Tenho raiva, mas que hipócrita, cadê o botão de pausa Tanta encenação que chega, tá me dando náusea Chega, tá me dando náusea Observada, eles contam os meus passos, seguem a boiada Toma no cu quem acha graça Tento na cabeça, voz